Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio finalmente falar com vocês sobre o Eiland, né gente? Cara, uma das coisas que a gente mais já teve pedido no canal desde o fundamento desse canal... Assim, a gente já tem que começar fazendo uns anúncios aqui pra vocês. Muitos de vocês conheceram a gente por causa de produce, porque a gente fez recap semanal em todos os episódios de produce até o final. As recaps estão até fora do ar, por motivos de que a gente teve muito problema com a Mnet. Já levamos dois strikes, a gente chegou a quase perder o canal, tinha que argumentar com eles pra eles tirarem os strikes. A gente teve que tirar os vídeos do ar. Mó rolê! Por isso que se você chegou no canal agora e não tava lá no raiz, provavelmente você nem vai encontrar conteúdo de produce aqui. Mas foi uma das coisas que fez a gente começar a ficar conhecida no YouTube. Só que a nossa carreira com reality show coreano começou e terminou com produce. Por quê? A questão toda é que quando a gente assiste o reality show, a gente tem os nossos favoritos. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo é assim. O problema é que quando a gente fala, a gente recebe hate. Exatamente. A gente recebeu muito hate. Na época de produce. Vocês não estão entendendo? Recebeu muito, gente. Muito, muito. Porque a gente tinha os nossos favoritos e a gente militava por eles toda a recap. E a gente falava o que a gente sentia e a gente usava palavras. Falava até sem papas na língua. A gente falava sem papas na língua nenhuma. E o fã de K-pop é... A gente tem que pensar mil vezes antes de falar alguma coisa e pensar... Mil? Um milhão de vezes antes de falar alguma coisa. E o jeito de falar também. Então o motivo que a gente não trouxe a Elaine pro canal até então é porque a gente falou assim, enterramos reality shows coreanos. Por quê? Se for pra gente ficar editando o que nós queremos falar, o que a gente acha que a gente deve falar. Falando, tipo, não é a nossa opinião, não é o que a gente pensa. Pra agradar? Pra agradar, a gente prefere não fazer. Não, vamos fazer. A gente sempre pensou assim, foi assim que a gente se posicionou até então. Só que, porque a maioria da nossa base inicial de galera raiz do canal era composta de fãs de reality shows coreanos, a gente recebeu muita mensagem. E muita coisa de gente que acompanhava a gente desde o começo, que falou, gente, meninas, o conteúdo de vocês tá faltando isso, tá faltando a Elaine. É, vocês são, tipo, vocês falam de reality show, a gente conheceu vocês assim. Fala mais, a Elaine tem um reality show aí que tá bombando e tal. A gente falou, cara, então tá. A gente ia colocar a nossa cara tapa aqui de novo pra falar de reality show e seja o que Deus quiser. Sim, já estamos canceladas mesmo. Já estamos canceladas mesmo. A diferença é que agora a gente sabe o que esperar, porque antes a gente literalmente não sabia que a galera da internet... Era assim. Era assim. Que as pessoas se doíam tanto porque a gente não tinha o mesmo gosto. Exatamente, mas já que vocês pediram tanto, fiquem avisados que se vier aqui falar demais, vai levar bloco, entendeu? Aqui é, na verdade, aquela coisa, né? A gente não gosta da palavra ditadura, mas já que é uma ditadura do lado de lá, vai ser uma ditadura do lado de cá também. O canal é nosso, a gente fala o que a gente quiser. É, você pode falar nos comentários a opinião que você quiser, você pode discordar, a gente completamente... Os seus faves podem ser completamente diferentes do nosso. Você pode falar, meninas, vocês estão loucas, como vocês não gostam desse aqui? E toquei isso, tudo bem. E o problema é vir xingar, porque a gente não gosta do seu fave. Discordar nunca foi um problema pra nós no nosso canal. Acho que em todos os vídeos a gente fala, como é que ali embaixo você concorda, como é que você discorda, dá sua opinião, opinião pra nós, é sempre muito bem-vindo. Ódio que não. Pra formar agora um novo, então, aquela coisa... Ódio não é opinião. Porque é um formato totalmente diferente. Mas nós contamos em vários tipos de formato, todo mundo é claro, que nós somos necessários. É a terra dos sonhos. Estar no Island é onde você tem que estar para debutar um do filme. É a estrutura de treinamento fixa de todos os meninos que chegaram lá. Nós temos o ground, que é como se fosse o terreno baldinho da casa. A porta dos fundos. Exatamente. E lá a estrutura é um pouco menor e enquanto você estiver ali, você não tem nenhuma chance de debutar. Sim, e você tá à mercê das regras do programa, você não é principal, você não é protagonista e você fica à mercê das eliminações e das repescagens. Exato. De início, nós tivemos 23 participantes que entraram e eles ainda não sabiam desse negócio de Island e Ground. E o que eles fizeram? Eles tiveram que batalhar pelas 12 vagas que tem no Island. E os outros vão pro Ground. E essa é a premissa principal do reality show. Quando a gente pensa em reality show, lógico que o Produce é o primeiro que vem na nossa mente. Então, o primeiro episódio do Island, apesar de ser uma outra proposta, uma outra premissa, um outro reality show, é muito parecido. É a mesma coisa. First auditions, pra galera assistir. A diferença disso tudo é que quem votou entre si foram os próprios meninos. A gente nunca viu um reality show na história, onde os próprios participantes decidiam quem eram os top dogs e quem não eram. A gente sempre contava com os mentores. Nessa temporada, a gente tem os mentores. A gente vai ter agora, tipo, o Rain. Maravilhoso. A gente fez um vídeo sobre a Saktri, que é a nova soberanidade que o Rain tá fazendo parte aí na Coreia. O Zico. E o Ban Pidnin, que é o, tipo, o criador do BTS, né? O maior produtor por trás da Big Hit e afins. Exatamente. A gente tem também o Pidoga, que é um dos produtores também da Big Hit. E esse conjunto de produtores são as pessoas que vão avaliar os meninos. Só que grande parte das eliminações é feita pelos próprios meninos. Até nas tarefas, são eles que eliminam. Cada semana tem uma tarefa diferente pra eles fazerem. E dependendo da nota deles, quanto melhor, menos pessoas vão ser eliminadas. E quanto menor, mais pessoas vão ser eliminadas. O objetivo é se manter ali no Island e não tentar a repescagem, entendeu? Então é muito triste, porque os Grounds ficam a mercer do fracasso dos Islanders. Exatamente. E os Islanders, eles têm que pensar muito em grupo. Isso é uma proposta diferente do produto também, que a gente consegue perceber. É que pra eles ganharem, pra eles conseguirem notas altas, todos eles têm que conseguir notas altas. Pro grupo conseguir uma nota alta, pra nota do grupo ser... É uma coisa esquisita, porque todo mundo é avaliado individualmente. Então você tem que pensar nas suas habilidades individuais pra ganhar uma boa nota. Só que se a nota do seu vizinho também for baixa, a média do grupo vai pra baixo. Então... E mais pessoas vão ser eliminadas. Aí é aquela coisa, a sua nota elevou o grupo porque você foi boa. Só que o seu vizinho ali foi ruim. Então a nota caiu. Então mais gente pode ser eliminada. Então a sua nota não valeu de nada, porque no final quem vai te eliminar ou não vai ser seus próprios colegas. Então se você não é tão próximo da galera, ou tão não sei o que, você pode ir pro Ground mesmo, você tendo uma nota superior a quem pode ficar no Island. Primeiras impressões. Já falando isso agora que a gente já falou mais ou menos, pra quem não tá inteirado. Porque a maioria de vocês vai estar aqui vendo porque já tá vendo o reality show. Mas se você caiu de paraquedas aqui porque você acompanha o nosso canal, mas não tá vendo a Land, basicamente é isso. Primeiras impressões de pessoa igual a mim, que sempre ama o producer, eu vejo desde que existe. É uma coisa que eu reparei é que esses meninos são bem mais preparados. As first auditions deles foram muito superiores, tecnicamente falando, do que as que a gente vê no producer. Sim. Geralmente, assim, a gente via de 100 auditions no producer, umas 15 que destacavam-se muito. Em contrapartida no Island, dos 23 meninos que estavam ali divididos em alguns grupos de 3, 4, 2, todas eram muito boas. Sabe? Aquela coisa, todas pegaram no mínimo um time C, B ali no producer. Sim. Mas até porque vieram da maioria da Big Hit ou de outras empresas, gente que... Já tem muito tempo de treinamento. Sim, eu acho que a pessoa que tem menos tempo de treinamento ali tem quase um ano. No producer, existe gente que tava treinando há semanas e entrava no producer. Então, assim, realmente dá pra ver que o peso é um pouco maior, até porque como é menos gente, tem que ser uma coisa mais... Mais seleta. Exatamente. Agora que a gente já falou das primeiras impressões, vamos falar das tarefas que eles tinham que cumprir, né? No primeiro episódio, eles tinham a música tema do programa. Sim. A primeira tarefa em qualquer reality show coreano é a música tema. Então, eles tiveram ali, eles tinham divisões das partes de 1 a 12 e eles tinham que dividir entre si quem ficaria com as partes, sendo a primeira parte a melhor de todas, da 2 a 7 ali mais ou menos a mesma coisa e da 8 a 12 apenas uma lista. Assim sucessivamente. Sempre que tá no topo é melhor, o que tá embaixo é pior. Na divisão já tivemos alguns problemas porque as pessoas não estavam muito acostumadas com essa questão de pensar em grupo primeiramente. Porque todos eles ali, eles querem se destacar, todo mundo quer a primeira posição. Todo mundo quer um lugar no grupo, né, mano? Exatamente, todo mundo quer ser bem avaliado, todo mundo quer ter o destaque, quer ter a edição, todo mundo quer. Só que eles tinham que pensar ali em grupo e aí acabou que eles não conseguiam pensar muito no grupo nessa primeira tarefa e as notas refletiram isso. Uma coisa que a gente tem que ressaltar também, na hora que acabou as primeiras audições, visto que os times foram divididos entre os top dogs e os waitlisted ali, né? O nisso de espera, que é a galera do Ground. Eu achei crítica construtiva ao reality. É que pra você tentar uma carreira sólida dentro de um grupo formado pro reality show, lógico que você tem que ser carismático, lógico que você tem que ser talentoso, você tem que ter skills, você tem que ser bom. Só que o que conta muito pra essa galera geralmente entrar num grupo já que é votação é tempo de tela. É ser protagonista do reality show. É ter história dentro do reality. É ter enredo no reality. Se você não é protagonista de um reality show, você não debuta. Então, quando você vê os meninos do Ground, óbvio que a proposta é lógico que, tipo assim, logicamente você vai pensar, a galera que tá no iLand vai brilhar um pouco mais, vai ter mais destaque. Só que a gente não vê, tipo, a questão é que não é, tipo, 60, 40. Não, não é, tipo... É, tipo, 90, 10. Você vê muito pouco tempo de tela pros meninos do Ground e isso chega a ser um pouco injusto com eles. É muito injusto porque aquela coisa, eu quero saber porque aquela coisa, sempre como a gente tá focada nos 12 ali, que fica na main house, na casa principal, tem alguns ainda que eu não tô muito convencida que mereciam estar ali. Só que, em contrapartida, eu também não conheço muito alguns dos meninos do Ground, então eu não sei o quê. Mas, assim, se eu pudesse conhecer os outros 11 que ficaram ali, tipo, na casa secundária, talvez seria um que me despertaria mais e eu falaria, não, eu trocaria esse fulaninho por esse fulaninho que esse menino aqui merece estar aqui. Talvez a audição dele não foi tão melhor do que o outro, não sei o quê. Exatamente, eles tinham que ter um pouco de mais tempo de tela pra gente poder ver eles e realmente conhecer cada um daqueles meninos que tá ali. A gente não consegue ver isso muito bem. Então, eu acho isso muito injusto porque acaba que pra você se afeiçoar aos meninos do Ground, você tem que ir procurar na internet, tipo, vídeo por vídeo, mas fazer uma pesquisa própria mesmo, de opinião e não só, tipo, confiar na edição do reality. E não é todo mundo que vai ter tempo de ir em grupo de Facebook, em thread no Twitter pra entender as coisas pormenores de cada trainee e se afeiçoar a trainees que não aparecem tanto na tela. Então, se você for olhar só pelo reality, 90% dos seus favoritos provavelmente vão estar no Island. E isso é triste. Isso é muito triste porque tem vez, como um dos challenges que teve, que foi o primeiro embate real, porque até então era sempre assim, os Islanders faziam o challenge, aí se tivesse uma repescagem porque os Islanders não foram tão bons, aí a gente via como que era a apresentação dos guardas. Então, teve uma tarefa que eles tiveram embate direto. Sim. Vocals contra vocals e dança contra dança. E nessas, a gente conseguia ver o talento dos meninos do Ground num nível, assim... Absurdo. Porque a gente não via com os treinamentos deles. E foi aquela coisa, né? Dando um spoiler ali, porque provavelmente você já viu. Os meninos do Island venceram por uma diferença bem mínima na pontuação. Mas na nossa opinião, os Grounders teriam levado. Eu teria dado pros Grounders. Os Grounders teriam levado, com certeza. Eles foram... Na nossa opinião, eles foram melhores nessa tarefa. Me tocaram mais. Tocaram mais, exatamente. Entendeu? Talvez, tecnicamente, os outros... Tenham sido melhores. Tenham sido melhores, mas eu daria pros Grounders. Então, assim, isso eu acho um pouco injusto, já que a gente tá tentando montar um grupo aí que também vai ter votação no mundo todo. Até porque, quando sair esse vídeo, vocês já vão saber quem são os 12 que vão para a parte 2 do programa, que é a parte em que eles vão realmente treinar pra debutar, pra tirar dali um grupo. Exatamente. E nós já temos os 6 que já estão no Island, que são parte dessa segunda parte. E nós temos 16 pessoas no Ground. Que, assim, a gente vai ter votação do público, do mundo inteiro, pra poder escolher 6 deles pra poder voltar. Pra subir pra minha casa. E, cara, a questão toda é que dificilmente uma pessoa que ficou no Ground o tempo inteiro vai ir pra final. Sim. Basicamente, por causa da edição do programa, que a gente já explicou aqui como é que é. Então, outra coisa também que é uma crítica aí construtiva. Como os meninos ainda são muito jovens, óbvio, como todo trainee, né? Até são menos jovens do que eu esperava. São meninos que a grande maioria já tem maior de idade. Eu esperava que eles já tivessem mais aquela cabeça de tentar formar o melhor time. Só que, obviamente, nós somos seres humanos. Então, eles ainda votam muito com o coração. Eles querem, não, eu quero debutar como meu melhor amigo. O que é válido, óbvio. A gente entende completamente. É um reality show que você tá ali todo dia com as pessoas, você se ofensou mesmo. Não, não estou falando nada, tipo assim, que eu faria diferente, tá? Não sou Jesus Cristo. Exatamente. Mas é aquela coisa, também, quando a gente pensa, tipo, será que vai sair o melhor grupo disso? Mas é até pra gente ver isso mesmo. A gente consegue ver, tipo, a votação sendo eles. A gente vê a parcialidade. O que é parcial? Total. Não tem como. É impossível, você é ser humano. Você não tem como. O que me faz até ficar surpresa pelo seguinte, apesar dessa era de injusta, né, entre os times, dessa coisa de serem meninos novos votando com muita parcialidade, me faz até ficar surpresa o fato de que agora, né, nesse sexto episódio, que foi o último até então que nós vimos até gravarmos esse vídeo, os seis, entre aspas, que são os locks certos dentro do Island, é a line-up mais justa até então. São os nossos faves. São os nossos faves. Vocês estão perguntando como são os nossos faves? Os seis que permaneceram dentro do Island. São pessoas que a gente torce demais, são pessoas que a gente gosta demais. Destaque aí, obviamente, pro Rissang. Rissang, K. Sim, óbvio, K, que eles são, óbvio, nossos first picks, com certeza. Assim, destaque pros dois, eles, com certeza, tem que estar no grupo pra nossa opinião. Não, Rissang é centro. Não, ele é centro. Ele é centro. Ele é nosso. Ah, Rissang, que vocês estão. Não, spoiler, se você quiser saber quem que é o nosso first pick, o nosso Johan da vez. É o Rissang. É o Rissang. Ele é favorito da edição? Ele é favorito da edição. Ele é favorito por tudo? Sim. Mas ele merece. Ele merece. Ele é talentoso demais. Exatamente. Ele merece. Ele tem uma história um pouco triste. Ele ia ser da área no TXT, barraram o menino por causa das águas, não sei. Mas aquela coisa, sabe? Tudo tem o motivo. Às vezes você barra a pessoa pra ele ser centro agora dos Island, né? Exato. Porque pra mim não tem como ele não ser. Não, ele tem que ser centro. Não. Ele é protagonista, mas ele tem porquê ser protagonista, entendeu? Tipo... Então ele é o nosso centro, sim. Com certeza. Aí, lógico, nosso second pick é o Kay, porque é um dos mais talentosos ali. Gente, como é que menina dança? Ele é bonito, ele é o melhor dançarino que tem. Ele é muito fofo, ele é carismático. Ele sempre esteve no Island. Aí, lógico, que pessoas que vão despertando nosso interesse ao longo, tipo... Tem a storyline do Jay, ele tá dentro do Island agora. Ele é uma figura controversa. Ele é love or hate. Ou você ama ou você odeia. Exatamente. A gente ama. Sim. Ele tem seus defeitos. Exatamente. A gente vê... A questão que a gente ama ele é pela evolução que ele teve. Ele foi de... De um primeiro episódio de um cara que queria porque queria as melhores linhas. Era mais incisivo. Era incisivo e, tipo, um pouco... É, tipo, não abria mão. Sim. Pra um cara que, literalmente, ficou de fora da apresentação de dança porque ele viu que um outro menino era melhor que... Tava dançando melhor que ele. Ele foi de fominha a, tipo, um cara super altruísta, pensador, tipo, do time, assim, sabe? Uma cola seria um bom líder. E você vê ele no backstage, tipo, torcendo, sabe? Mesmo. Então, tipo... Sim, como que ele foi tendo que matar o ego dele em prol... Sabe? Então, essa evolução não é pra todo mundo que tá comprando essa evolução. Não é pra todo mundo que tá comprando essa storyline. A gente tá adorando. A gente tá adorando. Obviamente. Temos Sangun aí também, que é um menino, assim, que ele quase não aparecia nos primeiros episódios, mas nesses últimos dois. Na última apresentação, que foi o que decidiu quem seriam os Main Islanders, pra mim, ele foi a melhor coisa da apresentação. Ele foi incrível. Ele foi o melhor, a maior presença de palco de todas. Então, assim, temos aí também várias pessoas. A gente tem o Jake. Dos Grounders, né, da galera que tá no Grounder... Daniel. Assim, os nossos two picks do Grounder. O Daniel e o Sanu. Sim. Sanu, tipo, pra mim, eu já trouxe ele, que é como o novo Dom Pio da minha vida. Exatamente. Ele é aquele menino fofo que combina direitinho com o conceito que o grupo provavelmente vai ter, pelo que a gente viu dos meninos que estão no Islanders. Como o desenho do reality show tem se formado, vai ser um grupo com um conceito um pouco mais poderoso. Sim. Pelas músicas originais que tem mostrado, pelas músicas e pelas tarefas que eles têm dado pros meninos... E pelos favoritos também, que tem sido mais consistente dentro da campanha do reality show. A gente não tá vendo um grupo muito fofo. Lógico que todo grupo de K-pop sabe fazer com isso aqui. Claro. Mas não é um grupo de aparência externa, pelo menos, muito doce, não. Então, aí já entra também a nossa, tipo, a gente é muito sincero com vocês, né, gente? Aí a gente pensa também, tipo assim, no Taki, que é um menino, assim, ele é um dos mais jovens, ele é Makineline lá. A galera gosta muito dele. Ele é muito querido, ele é muito doce, ele é japonês, ele ainda não fala muito bem coreano. É muito fofinho. Ele é muito fofo. A galera no Brasil, pelo que a gente tá vendo, tem um favoritismo muito grande com ele. Se vocês perguntarem pra gente a nossa opinião, ele não entraria na nossa lá no final. Exatamente. Mas isso não quer dizer que a gente não acha que ele é talentoso, que ele não merece debutar. E que, tá, não é nada disso. A gente não odeia o menino. Ele é carismático pra caramba, talentoso demais. A gente só acha que ele não combina com o conceito que o grupo... Tipo, qual que é a cara, a imagem do grupo mesmo? Que tá se formando já. Que tá se formando, é. Pelo que a gente tá vendo. Pelo que a gente tá vendo. A gente não sabe quem que vai debutar, de fato. A gente não sabe, é. Aí o Daniel, por exemplo, também tem uma pegada doce. Ele é o mais jovem mesmo, ele é até um pouco mais novo que o Taki. Também tem uma pegada fofa, tipo o Sanu. Só que a gente vê que eles são um pouco mais versáteis, no sentido, tipo... Eu consegui... Eu consigo ver. Consegue encaixar ele. Encaixar ele no grupo mais poderoso e ver que eles têm aquela fofura. Mas eu acho que, tipo, se sair um pouco da casca, eles conseguiram entregar aqueles conceitos. Exatamente. Até porque em Save Me eles entregaram. Não, tipo, o Sanu e Daniel, eles são os nossos favoritos do Ground. E a gente tá dando o exemplo do Taki, só pra vocês entenderem como que a gente pensa. A gente tenta eliminar aquela coisa do sentimento, pra pensar, tipo assim, qual que vai ser o melhor grupo de K-pop que pode sair dessa safra. A gente pensa muito tecnicamente, gente. Óbvio que a gente fica comovida com a relação do K e do Taki, por exemplo. Pai e filho, perfeitos, maravilhosos. Só que a gente tá tentando pensar na visão geral do grupo mesmo. Em como isso se daria. Sim, como que esse grupo se desenharia se fosse realmente um grupo, tipo, que saísse de uma forma mais ortodoxa de uma empresa de K-pop. Então, assim, a gente tem muita coisa acontecendo, a gente tem muito Evil Elite em cima dos meninos também, tem muita gente que toma ali uma... Mas aquela coisa, né? Acaba que uma Evil Elite também, se você não consegue se afeiçoar o garoto... Igual a gente falou, a gente tenta ao máximo fazer a nossa coisa na imparcialidade, mas tem hora que a gente não consegue ser imparcial, tem hora que a gente fica assim, não, em detrimento daquele ali, eu não quero esse aqui no meu grupo. Mesmo que ele tenha até um pouco mais de, tipo, talento bruto, a gente ainda prefere a outra pessoa pelo Evil Elite. A gente fica... Pela personalidade, aparentemente, isso é melhor, infelizmente, é culpa das edições, né? É. E agora, pra arrematar aqui, o que a gente vai tentar fazer é trazer, tipo, o recap já além de duas em duas semanas pra vocês nessa reta final. A gente já trouxe aqui pra vocês as nossas primeiras impressões, o que que a gente acha, tipo, os jurados estão fantásticos, os meninos, né, o Zico, o Randy. Gente, os comentários deles, as notas, eles são impecáveis, é tipo, eu acho muito, muito, muito bom. Eles realmente são monstros. São ótimos, são monstros. Mostram pra que vieram, realmente. Então, assim, a gente, igual eu falo, nossa rotina pra aqui pra frente é trazer pra vocês de semana, assim, semana, não, no recap até o final da temporada, só que vale um disclaimer, agora o jogo vai afunilando, as emoções vão ficando mais fortes, tudo vai ficando mais complicado, de ser, tipo, assim... Todo mundo tem aquela pessoa que quer proteger com unhas e dentes, que você morre pra aquela pessoa, você dá sua vida pra aquela pessoa debutar. E nós temos um canal de K-pop, provavelmente na hora que esse grupo debutar, nós vamos acompanhar pra cada vez que a gente é cadela, porque tudo que é reality que a gente acompanha, a gente fica cadela. Sim. Como foi o nosso NEDX1. Então, quando os meninos saírem e debutarem e tiverem o grupo, a gente vai estanear esse grupo, independente de quem tiver e tiver, porque a gente sabe que são 24 crianças e meninos, muito talentosos. Muito talentosos, a gente acompanhar essa jornada, mesmo a gente tendo nossos faves, se... nenhum dos nossos faves debutarem. A gente vai estanear do mesmo jeito, porque a gente acompanhou essa trajetória, a gente sabe que todo mundo ali merece. Só que vocês têm que entender também que nos reserve o direito da tela lineup não ser fechada, da gente militar pelas nossas preferências. Exatamente. Então, não chame o coleguinha ou as youtuberzinhas de fake fan, se elas não preferiram um a outro e esse um que a gente não preferia entrar na lineup. Não tire o direito do seu coleguinha de estanear aquele grupo, só porque enquanto o grupo não tá fechado, ela tentou militar pelo aquilo que ela acreditava. É, gente, isso é assim que funciona. A gente milita até o final pelos integrantes que a gente quer. Porque de tudo isso é o que eu acho mais injusto. Enquanto não tá fechada a lineup, você pode ter a sua opinião e pode querer quem você quiser na sua lineup. Mas se depois que tudo aconteceu e, tipo, o sangue baixou, a cabeça esfriou, você ainda quiser acompanhar a trajetória daquele grupo, não tira o direito dessa pessoa. Até porque é muito difícil um grupo debutar com uma pessoa gostando 100%, tipo, todos os seus faves entraram e só os seus faves entraram. Gente, até em grupo de K-pop normal, às vezes você pega assim e vai começar, tipo assim, se afeiçoar mesmo igualmente por cada meio, depois de alguns comebacks. Isso é normal, isso é do ser humano. A gente vai se despertando primeiro pra certas pessoas até que um dia a gente vê, velho, eu amo esses oito, eu amo esses doze, todos esses vinte, eu amo igualmente. E é, tipo, igualmente mesmo. E demora, cada pessoa tem uma, tipo assim, uma jornada de afeição, entendeu? Exatamente, cada pessoa se afeiçou primeiro a uma pessoa. Então tá tudo bem isso, gente, tá tudo bem. As pessoas que quiseram que outras pessoas entrassem no grupo não são fake fans. Entendo. Então a gente fica combinado assim, essa foi a nossa opinião. Fiquem sabendo quais são os nossos top picks, que é Rissangue, OBK. Tamo amando os meninos que estão agora na Highland principal. Vamos trazer aí pra vocês, que é domingo sim, domingo não. E é isso, gente. Contem com a gente pra acompanhar essa jornada, contem com a nossa sinceridade. E vocês podem ter certeza que a gente vai ser aqui honesta. Sim. A gente nunca vai passar a falsidade pra vocês. A gente vai falar... Nós vamos contar o que a gente tá sentindo e a gente vai falar o que a gente tá querendo. Só que no final, a gente vai apoiar os meninos da mesma forma, porque a gente sabe que a gente sempre deita, não importa o que... Não importa o que seja o grupo, a gente vai deitar pra eles, com certeza. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo quem são seus top picks. Coloca os três primeiros. Coloca o que vocês acharam da jornada do grupo até então. E a semana que vem a gente volta aí pra falar como é que foi o BTS no programa. Como é que tá acontecendo a jornada dos meninos pra o grupo final. Como é que foi a parte dois. E a gente vem conversar com vocês sobre tudo isso. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão. E aí E aí